Meus amores, olha eu aqui de novo. Hoje eu vou mostrar para vocês como eu desosso o frango. O meu frango eu vou mostrar como eu desosso, tá bom? E você que não é inscrito no meu canal aí, se inscreva aqui embaixo e ative o sininho para receber notificações dos meus vídeos, para não perder nenhuma receitinha. E se você gostar, deixe seu like, aí para me dar aquela focinha para o meu canal permanecer aí no YouTube, compartilhe com a família, com os amigos, ok meus amores? Então aqui eu tenho um frango de 2,890 kg, bem grande, né? Então aqui eu vou mostrar para vocês como desossar. Eu vou começar aqui por trás, vou mostrar aqui uma posição legal e eu vou usar uma faca fina, olha só, da ponta fina. E vou usar essa daqui pequena para me auxiliar a tirar o osso, tá bom? Então aqui eu vou pegar uma faca e vou cortar aqui, essa coisinha aqui que eu sempre esqueço o nome. Cortar aqui em cima, aqui ó, tirar. Eu gosto do sobrecuo, não sei se vocês gostam, mas eu gosto dele bem assadinho, né? Gostoso, tem gente que não gosta, que acha que é aqui que fica o cocô, mas não é aqui que fica o bumbum, né? Já tirou, né? Aqui tá limpinho. Aí agora aqui com essa faca eu vou pegar e vamos... Eu vou tentar deixar ele, porque toda vez eu deixo, né? E vamos desossando aqui, colocando aqui a faca e passando aqui por cima. Vou tentar deixar aqui o sobrecuo. Deixa eu cortar ele aqui primeiro, aqui por dentro, pra mim deixar ele. E eu não vou dar pausa porque eu tô com a mão, usando as duas mãos e não tem ninguém aqui pra me dar, né? Deixa eu pegar essa faca aqui maior, pra cortar, que eu quero cortar e deixar ele. E esse excesso aqui de pele aqui também eu não vou tirar, que é porque quando eu for rechear, ter mais facilidade de rechear, né? Então aqui, pronto, já cortei aqui. O sobrico já vai ficar, né? Então aqui eu vou usar essa menorzinha e vamos cortando assim, ó. Com cuidado pra não furar o couro. Aí já soltou ali, agora eu vou soltar aqui e vou trocando de faca, né? Vou soltar aqui bem. Soltar aqui descendo. Vou usar essa. Vou dar uma fiadinha na minha faca, né? Pronto. Eu publiquei um vídeo de exorção no frango, só que não sei o que acontece, as pessoas não conseguem visualizar o meu vídeo. Não conseguem visualizar o meu vídeo. Então aqui eu vou, só aqui ó, vou soltar o osso agora aqui da coxa. Eu gosto de tirar tudo inteirinho. Gosto de, já, emendar junto com a coxa. Vou tentar soltar o osso aqui da sobrecoxa. Vou fazer o que o meu coleguinha falou, uma dica boa, colocar um pano embaixo que tá escorregando a tábua, né? Fica melhor. Vou colocar aqui, em cima, pra não escorregar, fica melhor, né? E não se machucar. Pronto, coloquei o pano. Agora eu vou tentar encontrar aqui o osso da coxa, vou quebrar, que é melhor, né? Quebrar que o osso tá sobrecoxa. Quebrei. Vamos tirar aqui. Já encontrei o osso aqui da coxa. Vou acertar aqui na junta. Não quero deixar nem o osso, olha só. Aí aqui já tá o osso da sobrecoxa, ó. Aí vamos passando a faca e soltando a carne do osso. Com a mão é até melhor. Com a mão você vai tendo mais uma visão melhor, né? Porque você vai sentindo onde tá o osso, aí vai usando a faquinha só pra cortar onde tem aquele nervozinho que segura, né? Aí aqui, mais um nervozinho, foi. Aqui tem outro. É aqueles nervozinho que segura a coxa da carne, né? Soltou. E eu vou tentar tirar inteira, né? A coxa com a sobrecoxa. Fica muito gostoso. Recheado depois, muito bom. Aí aqui já só, já tirei, já soltei toda a sobrecoxa. Agora vamos pra coxa. Agora eu vou usar a mão e vou soltando a carne do osso. Sentindo. Aí aqui, ó, o nervinho. Tem aquele joelhinho aí que a gente tem que soltar. Aqui do couro. Aqui esse sobrecoo aqui tá atrapalhando um pouquinho, mas vou tentar fazer assim. Pronto. Vendo que agora eu tô soltando da coxa, gente. Soltando aqui o ossinho da coxa. Mais um aqui. Vou tirar o osso pra não atrapalhar. Vou tirar esse osso da sobrecoxa pra não atrapalhar. Já que eu já soltei, né? Olha só. O osso da sobrecoxa. Agora vamos pro osso da coxa. Aí eu vou empurrar aqui, ó, o osso pra fora, que é pra soltar daquele nervosinho. Olha só. Agora vamos passar aqui. Foi. Aí agora aqui eu vou descendo. Vamos descendo aqui, ó. Aí aqui pra cima também. E vamos descendo. Onde tiver aqui, ó. Soltou. Mais um. Aí agora vamos descendo. E esse joelhinho aqui eu vou deixar, que é pra quando eu fazer, eu rechear o meu frango, não correr o risco de vazar o meu recheio, né? Então aqui vamos... Já desceu todo. Deixa eu ver. Desceu. Aí vamos fazer assim. Saiu pra fora, olha só. Aí agora vamos descendo bem. Ó. Olha só. Aí aqui a cabecinha, vamos fazer isso, ó. Soltar aqui. O vídeo vai ficar comprido, mas eu vou tentar depois cortar, porque não tem ninguém aqui pra me ajudar pra ficar dando pausa. Pronto. Consegui soltar aquele joelhinho. Aqui, ó. Foi. Olha só, limpinho. Aí agora eu vou voltar a coxa. Aqui com a faca. Tá vendo? Olha só. A coxa, a sobrecoxa e a coxa, tá bom? Aí agora eu vou fazer aqui do outro lado. Deixa eu descer aqui. E com a mão eu vou soltando a carne aqui desse osso das costas e vamos colocando a franca. Olha só. Tem o dedinho que segura. Já soltei esse osso aqui todo, ó. Agora vamos empurrando com o dedão e soltando a pele aqui, ó. Desse osso das costas, do frango. Com o dedo você faz isso, ó. Vai soltando. Até aquela carinha que fica aqui vai soltando. Agora eu vou ver se eu consigo soltar desse lado. Vamos descendo pra coxa. Cuidado pra não se cortar. Com muito cuidado mesmo. Aí agora eu vou soltar essa outra carne aqui, dessa parte aqui. Empurrando sempre com o dedão. Só usa a faca se for preciso. Aqui, ó. Aqui é o osso da sobrecoxa. Agora vamos colocando aqui a carne. Vou usar os dedos pra soltar a carne do osso da sobrecoxa. Tá aqui o osso da sobrecoxa. Vou soltar aqui. Quebrar. Vamos quebrar. Igual fizemos na outra. Vou tentar acelerar o vídeo, né? Pronto, já foi. Quebrou. Agora eu vou soltar aqui. Como eu já mostrei como fazer aqui a coxa, então eu vou desossando. Vou desossar aqui. Vou desossar aqui. Vou desossar aqui. Vamos. 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 Tchau. Aí você vira a coxa, olha só, você vira assim, que é pra ficar mais fácil de você ir afastando a carne do osso, ó, e vai desprendendo, viu? Já mostrei naquela outra parte. Tchau. 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 E aí agora aqui vamos nas costas de novo, né, desse outro lado aqui, soltando, vou com essa faca aqui que é maior, só que tem essa faca, essa faca é ruim porque ela pode furar, né, que ela é pontuda. Mas eu vou só descolar aqui e agora vamos colocar a mão por dentro e não tem jeito, né, tem que ir. Pronto, soltou aqui. Agora eu vou soltar das costelas aqui a carne, as costelinhas. Já tá passando pro peito, mas o peito eu vou virar ao contrário. Soltando aqui. Vou tirar aqui a parte das costelas também, vou soltar com a mão. Olha só. Eu tô fazendo assim que é pra, porque eu quero aproveitar no máximo bastante carne aqui e tirar mesmo só o osso. Eu não quero abrir o meu frango, nada. Aí aqui eu tô cortando aquele, aquela parte do osso aqui que fica com a asa. Olha só. Com muito cuidado pra não furar o frango. Pronto, já soltei desse osso. Agora vamos soltar desse outro lado aqui. Você faz esse frango aqui pra usar no Natal, pra fazer no Natal recheadinho. Muito bom. Uma delícia aqui, deixa eu ver aqui. Soltar aqui. Pronto. Este lado aqui tá nas costelas, tá dando pra ver as costelas aqui. Então vamos ver se soltamos aqui bem. Soltando do osso. Pronto, agora temos que virar aqui porque já vai chegar na parte do peito. Vamos soltar o peito. Aí o peito vamos fazer só um cortezinho aqui ó. E o peito dá pra soltar todo com a mão. Vamos só soltar desse peito aqui ó, desse osso aqui no meio. Vamos dar um cortezinho. Aqui. Sabe esse osso que tem aqui? Vamos só soltar aqui e depois fazer o auxílio com a mão. Soltou. E aí vai descendo pra aquela parte que eu tava cortando atrás aqui ó. Que é a parte das costelas. Soltou. Soltou desse lado. Agora. Aqui. Tem aquele ossinho que a gente chama de ossinho mole aqui ó. Soltou aqui também. Soltou com a mão. Espero que esteja dando pra vocês entenderem direitinho. Agora aqui. Desce aqui. Não adianta. Tem que sujar mesmo a mão. Tem que se sujar. Aí vamos soltar aqui desse osso do meio. Deste osso do meio. Só com o dedão ó. Tem um nervinho aqui. Vamos soltar. Vira a faca assim ó. Pronto. Já soltei aqui. Ainda tem carne presa. Aqui já tá pegando aquela parte da coxa. Pronto. Agora eu vou soltar deste lado. E ainda tem a asa né. Vamos ver por aqui. Ó. Já tá vendo? Tá pelado aqui. Já tirei o peito. Agora vamos nessa parte aqui das costas soltar. Tá vendo assim? Tá todo estraçalhado. Tá não? Vamos tirar ele inteirinho. Essa daqui é a parte do peito. E agora eu vou soltar a asa. Deixa eu ver se eu solto desse lado aqui. Pra ficar mais fácil pra vocês verem. E a carcaça depois você faz uma sopa. Joga no lixo né. Aqui ó. O ossinho da asa aqui. Soltando. O osso da asa. Já soltou. Já soltei a asa desse lado aqui. Ainda tem carne. Aqui tem o pescoço né. Tem o pescoço aqui que eu não quero. Vou cortar o pescoço aqui também. Vamos pegar o pescoço e quebrar. Aqui ó. Agora. Quebrou. Porque eu quero aproveitar aquele. O pescoço aqui. E deixar o pescoço né. Mas se você não quiser. Você pode tirar o pescoço. Agora vamos soltar a outra asa. Aqui. Soltei a outra asa. Pronto. Vamos cortar. Aqui é o ossinho. Aquele ossinho fino que fica no peito ó. Aí aqui. Deixa eu ver aqui que tá. Aqui. Olha só. Tirei o ossinho. E pronto. Agora vou soltar esse outro lado aqui. Olha só. Saiu o osso do peito e das costas inteiro. Agora vamos virar ele aqui. E mostrar como ficou. Como ficou aqui ó. Nosso frango. Tá vendo? Eu vou deixar aqui a asa. Pra. A asa inteira viu. Vou tirar só da coxinha e a asa. Eu vou deixar tá bom meus amores. Eu vou cortar aqui. Vou virar. Tem que cortar do lado de lá. Porque eu não quero tirar aqui o pescoço. o pescoço. Mas eu vou tirar o pescoço. Vou deixar só o couro. Vou tirar aqui o pescoço. Porque não tem como. Vamos puxar aqui. Minha mão tá toda melecada. Mas é isso. Agora que eu vou tentar tirar. Deixa eu tirar o excesso aqui. Esse couro. Pronto. Aí agora eu vou virar aqui. Pra nós. Pra mim tirar o osso da asinha. Porque eu vou deixar só a asa. Virou aqui. Ó. Tá aqui ele. Aí agora vamos. Soltando aqui ó. Ainda tem aqui um. Preso aqui. Vamos tentar tirar aqui. Olha só. Desse outro lado também. E vamos afastando. Pronto. Agora vai ficar só a asa. Porque se tirar a asa né. Também não tem graça né. Então vamos deixar o ossinho. A asa com o ossinho. Ó. Pensei que o vídeo ia ficar mais comprido. Mas não ficou tão comprido assim né. Ficou. Tá chegando nos 30 minutinhos. Nos 26 minutos. Não ficou tão grande. Mas eu vou acelerar o vídeo. Pra não ficar tão cansativo. Pronto. Olha só. Agora eu vou. Pegar e vou. Lavar minhas mãos. E mostrar pra vocês. Como ficou viu. Vou colocar ele. Em pézinho assim. Olha só. A asa. Ao contrário né. Olha só a asinha. E pronto. Agora eu vou. Lavar minhas mãos. Olha só. Aí depois. Eu vou fazer outro vídeo. Mostrando pra vocês. Como. Eu recheando ele. Viu. Como rechear frango. E no meu. Canal aí. Tem até um vídeo. Eu recheando. É. Frango recheado. Desossado. Recheado. Com farofa. E eu vou ver. Se consigo. Colocar. Aqui na descrição. Do vídeo. Ok. Meus amores. E é isso. Espero que vocês. Tenham gostado. Uma ótima ideia. Pra vocês. Rechear aí. Pra. Pro Natal. E eu vou mostrar. Depois. Fazendo outro vídeo. Mostrando. Eu recheando ele. Tá bom. Então. Não esqueça de deixar seu like. Um beijão no coração de todos. Fico com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.